Agora a gente vai falar das gunas e karmas dos panchamahabutas de Agni, ou Tejas, que está aqui como Tejas, do Vayu, que a gente vai falar como Vayavya, e do Akasha, que aqui é um dos nomes do Akasha, Naba, então vai ser Nabasa. Bom, quais são as gunas do Agni Mahabuta? Então a gente falou do Pritvi como sendo solidez, do Jala ou Apia como sendo liquidez, e aqui a gente vai falar do Agni principalmente como calor, ok? A Agneia é um pouco melhor do que Tejas, porque Tejas tem às vezes também uma classificação de ser luz sem muito calor. Por exemplo, quando você acende uma luz dessas brancas ou de LED que ela não gera muito calor, isso é uma coisa que tem Tejas, mas não tem tanto Agni. Então aqui para a gente, a gente vai associar essas substâncias, essas matérias, como coisas que aumentam a quantidade de calor no teu corpo, ok? Então, a gente tem Tikshna, coisas que são intensas e isso significa acelera o metabolismo. Se, por exemplo, você leva meia hora para digerir um negócio, você botou umas pimentas ali e você viu que digerou em 20 minutos, é porque aquelas especiarias que você botou ali tem o Tikshna, ok? O Tikshna, você tem a sensação de calor perto daquilo, tá? Então, por exemplo, quando você chega perto de um forno ligado, mesmo que você não veja o calor, você sente o calor, ok? Então, esse calor é uma sensação térmica, não é necessariamente uma sensação visual. Rukshha, isso é muito importante, atenção. O Pancha Mahabhuta Agni é Rukshha, o Pitta não é Rukshha, ok? Então, coisas que tiram o excesso de umidade do nosso corpo. Por exemplo, aquela arueira, a pimenta rosa. Ela aumenta o nosso Agni, mas ela diminui o Pitta, ok? Uma das coisas que a gente tem que fazer quando o Pitta está com o Agni muito excessivo é secar um pouco o Agni, é secar um pouco o sistema da pessoa devagar, não pode ser muito rápido, com coisas suaves, tipo aroeira, pimenta biquinho, etc. Então, suksma. Suksma ainda não é uma boa palavra para essas características, porque suksma é melhor para o vaio e etc., mas suksma tem a capacidade de fazer pequenos buracos, ok? Que nem uma agulha consegue passar por um tecido. A gente traduz isso, suksma, como microscópico, etc. Mas a palavra suti, que é a raiz da palavra suksma, é a capacidade de atravessar uma membrana sem destruir. Anota isso. Suksma, em português, é a capacidade de atravessar uma membrana sem destruir ela, que nem uma agulha atravessando um tecido, ok? Lagu, ele tem uma capacidade de se mover sem dificuldade, ok? Então, Lagu e Guru no Ayurveda tem a ver com quanto que você se move com facilidade. Se um dia você acordou bem disposto, você caminhou 10 quilômetros e você se sentiu leve, essa leveza é Lagu. Agora, se um dia você acordou pesado e você andou 1 quilômetro e aquilo você foi arrastando uma bola de ferro, aquilo dali é Guru, ok? Então, Lagu e Guru no Ayurveda também tem a ver com a capacidade da pessoa fazer atividade física, se movimentar e se sentir fácil esse movimento, ok? Bichada. Quando uma coisa queima, nesse contexto do Agni, ele sai abrindo espaço, ok? Então, o fogo, ele arrebenta o que está na frente e ele abre espaço, ele limpa, nesse sentido, o que está na frente, ok? Quando tem uma queimada, você vai vendo a queimada passando, ela vai arrebentando a vegetação e vai abrindo caminho. É esse bichado do Pitta, porque está associado ao Tikshin e ao Oshin, etc., ok? Então, anota aí, por favor. O bichada do Pitta, do Agni, desculpa, tem a ver com a queimada, que ele arrebenta e abre caminho arrebentando, e não do tipo assim, passando entre uma árvore e outra, que é um bichada mais do vale, ok? Tem associado a capacidade da gente ver com a forma. Então, a capacidade de enxergar formas à distância e cores, principalmente cores, tem a ver com Pitta. Então, comer o gengibre antes de comer seria esse efeito de característica bichada, sim, desde que haja capo suficiente para aguentar esse gengibre, ok? Se não, é melhor comer uma erva doce, alguma coisa que seja. Mas, a ideia de comer um gengibre é aumentar, através dos gunas do gengibre, o princípio do Agni dentro do nosso sistema. Quais são as funções de Agni dentro do nosso corpo? Quais são os karmas? Gerar, é, burning sensation não é uma palavra boa aqui, é gerar a capacidade de manter calor, ok? Então, no nosso corpo, quando o Agni está funcionando bem, esse Dhar aqui é manter a regulação térmica do corpo. Paka é a capacidade do que você comeu, do que você ingeriu, pelo seu sentido de ser digerido. Prakasha é a capacidade de você ser e brilhar na existência, ok? Por exemplo, Chucra, Vênus, está brilhante no céu esses dias, você olha para o céu de noite e você, na cidade talvez você não consiga, você olha e você vê uma luz lá, um brilho, isso é Prakasha, ok? É um brilho que te chama a atenção. Prabha, Prabha não é exatamente um brilho muito focado, Prabha é um brilho largo. Sabe quando uma pessoa está tirando foto e um outro cara chega com aqueles negócios de, não sei se é alumínio ou aquilo, qual é o nome daquele material que tem, e que reflete o sol e ele espalha o sol, ok? Ele cria um campo de luz, Prabha é um campo de luz, ok? Difusor, obrigado. E Várnia é a capacidade de ter uma cor bem definida, ok? Você olha para a pessoa e você fala, nossa, está corado, está saudável, então em português esse Várnia seria corado. Aqui veio uma resposta. Obstipatórios são alimentos que aumentam o volume fecal e reduzem o trânsito intestinal. Não. Então, os Pritaiva e Vainas não são nesse sentido, mas está quase lá. Não é exatamente isso ainda. Vaya, Vya, que é o de relacionado a Vaya. Ruksha, aqui tem a ver com tirar a umidade do corpo, o Sukshma, que ele não tira só da tua pele, tira do teu osso também, ok? Então, o Sukshma, ele vai para dentro dos tecidos. Ele não, digamos assim, para com uma membrana. Lagu. O lagu do Vata, ele é um lagu associado a Rukshma e Sukshma, que é a capacidade de você pegar uma coisa que está secando no varal e levantar ela, ok? O vento tem essa capacidade de ir levantando as coisas. Aqui, a gente muitas vezes chega em casa e o varal está no chão, por conta desse lagu. Vichada é a capacidade de tirar a nuvem do caminho, nesse lugar. O Vaya, ele é o princípio do movimento. Então, ele leva a nuvem embora. Vicasi é uma característica do Vata, do tipo, se você apertar um cheiro aqui, ele rapidamente, se, é uma aromaterapia, ele rapidamente se espalha por todo o ambiente. Então, essa capacidade de se espalhar rapidamente pelo sistema, é vicar-se, via vai carregar outras características com ele, ok? Então, por exemplo, se você põe num incenso, uma gota de óleo essencial, na hora que você queimar esse incenso, o óleo essencial vai ser queimado também, tá? Chita é traduzido como frio, mas é uma tradução problemática. Na verdade, o Vata, ele pega a temperatura de quem está perto. Se você está num clima quente e seco, isso é ruim para o Vata. Se você está num clima frio e seco, isso é ruim para o Vata. Vata, ele não é necessariamente frio. Atenção, o agravamento de Vata traz frio para o teu corpo. Mas não é só o frio que agrava o Vata. O quente e seco também agrava o Vata e, às vezes, até mais. A gente já teve uma vez lá em Nova Albuquerque, num verão lá. E, cara, o quente e seco arrebenta o Vata de uma forma bem impressionante. Funções relacionadas às substâncias com vaio acentuado. Vaia via, por exemplo, grão germinado. E o grão germinado, isso é uma das principais causas de por que o Ayurveda não defende o uso contínuo de grão germinado. Rupxata, ele tira a capacidade do corpo de manter plasma. Laguta, ele aumenta muito a sensação de leveza. Isso gera um, digamos assim, um aumento do prana para a cabeça, etc. A pessoa começa a ficar com os sentidos muito sensíveis. Não é o quente que agrava a Vata. É o seco associado ao quente. Então, quando o clima está quente e seco, o seco é mais seco do que quando está frio e seco. Pega um lençol e estende. Se tiver frio e seco, vai demorar mais tempo do que quando está quente e seco. Então, muitas pessoas falam que o quente trata a Vata. Isso não é verdade. A umidade quente trata a Vata. Ok? Mas o quente seco destrói o Vata. Leve o Vata para o deserto para ver se ele vai gostar do quente de lá. Ok? Então, vishadatan. Promove clareza. Essa clareza não é uma palavra muito, digamos, adequada. Essas substâncias, tipo você comer alface, etc. Ele limpa o sistema. Ele carrega as coisas. Então, quando você come um negócio e toma um chá de poudo, toma um chá de alface, etc. Você tem uma sensação que limpou. Certo? Essa limpeza é o que é o vishadatan. Ele tem uma capacidade de arrastar as coisas que estão obstruindo. O muco que está obstruindo ali. Glani. Ele, em excesso, gera fadiga. E vicharaka. Ele promove a agitação do corpo. Ok? Então, as pessoas que comem muita alface, muita coisa crua, etc. e tal, ficam com excesso dessa propriedade, desse princípio do movimento no corpo. Isso faz com que, muitas vezes, elas fiquem ansiosas, etc. E por secar demais, o intestino não funciona. Ok? Então, a alimentação viva, alimentação crudívora e tal, são coisas que aumentam muito. E a macrobiótica, em algum grau, também. Aumentam muito o princípio de, através de preparações e de substâncias com vaia via dravia. Ou seja, coisas com muito vaio, o sistema resseca e perde a capacidade de ficar jovem. Por fim, na baça dravia. São substâncias bastante atmosféricas, etéricas, espaciais, etc. Por exemplo, aquele hanged room. Vocês já viram aquele disco voador, o cara tocando? Aquilo é um tipo de música. Ou negócio que gente que toca cristal, aqueles bowls, sabe? Concerto de bowl. São substâncias que promovem o princípio da atmosfera. O princípio da capacidade de você perceber os outros princípios. Ok? Então, esse princípio, o Akasha ou Naba, é o que permite você perceber os outros. Quanto mais Akasha você tem no sistema, mais você consegue perceber os outros Mahabhutas. Todos eles dependem da existência do Akasha para serem, de alguma forma, percebidos. Então, ele é gentil, Mridu. Ele, sim, de fato, é Sucsma. Ele ainda é presente em qualquer lugar. Mesmo na parede, dentro da perspectiva do Ayurveda, tem atmosfera. Ok? Ele é o espaço entre os átomos. Ele é o mais leve de todos, no sentido de fazer com que o nosso prana vá para o topo da cabeça. Ok? Por exemplo, um... Esse som é um som na Bassa. Na Bassa. Ele faz com que haja um fluxo ascendente de prana. Um fluxo ascendente de prana e focado na moleira. Ou seja, lagu, leve, bichada, transparente. Só que é transparente, não do céu azul que o vaio tirou as nuvens. É o transparente do céu estrelado de noite. É quando você tem esse bichado no Naba, ou a caixa, é o transparente das estrelas, ok? Onde você enxerga coisas que antes você não enxergava. Ele te traz uma visão mais profunda da existência, ok? Quando, por exemplo, você toma ayahuasca, ou qualquer coisa que seja, peyote, sei lá, e você enxerga dimensões da existência, que depois você não volta tão bateado, não vai falar, são, digamos assim, dimensões microscópicas da existência. Slakshana, ele é suave, ele é gentil, ele não bate na tua cara, ok? Ele, digamos assim, pousa, aterriza suave. Você entra na miração do ayahuasca, ou qualquer coisa que seja, e depois você não volta dali neurótico, ok? Viabai, cogumelo, depende do cogumelo. Que tipo de secador? Não entendi. Chita, agora sim, o chita é relativamente válido, no sentido de que o espaço sideral, se não tiver nenhum fogo, não tiver nenhum sol perto, ele é bem frio, ok? O secador de cabelo é vaio, não é vai e afial, não é esse do espaço. O do espaço é como se você chegasse, por exemplo, dentro daquele negócio que você põe a cabeça dentro, e aquilo fica, sei lá, cozinhando o teu cérebro para você ficar com o cabelo mais liso. Só que tem o princípio do Agni ali também. A cara, ele é áspero, isso é bem importante. Coisas que são muito amargas, elas tendem a ressecar muito o nosso corpo. E se você usa em uma quantidade muito grande, o nosso corpo trava que nem uma uva chupada, ok? Então, vamos ficar usando coisas do tipo assim, ah, eu gosto muito de babosa, ah, eu gosto muito de chimarrão, ah, eu gosto muito de amargo, amargo, ele deixa o nosso corpo chupado. Café também, mas o café tem um pouco de ácido. As ações associadas ao Naba, é, Muruduta promove um estado confortável, ok? É como se você tivesse abraçado por um útero. Essa é a ideia do Muruduta aqui. Uterino, ok? Ela te dá uma sensação de que você não está sozinho, solto no espaço sideral, você está num planeta, tem uma atmosfera que faz com que você não desidrate aqui. Se não tiver atmosfera, imediatamente você desidrata. Ah, Solxíria. Solxíria. É aquilo que te dá a sensação de espaço interno, ok? Quando você fala assim, estou estressado, estou me sentindo sem espaço para respirar, é que falta esse tipo de coisa. Aí você vai lá e vem fazendo, faz o Natshodan, faz o Brahmari, isso aumenta essa presença dessa ação. E Laguta. Conexão com o Divino aqui. Esse Laguta é uma coisa transcendental. Você sente que existe uma conexão cósmica e etc. Muito cuidado que a mesma palavra, o Laguta do Nabassa vai significar a conexão com o Divino. O Laguta do Vyavai vai significar a capacidade de você fazer movimento de uma maneira fácil. e o Laguta do Agni vai ser a capacidade de você correr por um campo, queimando ele, sem que você tenha sido embarreirado por umidade. A mesma palavra, ok? Você pode falar dos Vichadas. Os Vichadas, esse é um grande problema. Para fechar, o Vichada do Nabassa é o Vichada da atmosfera de noite, vendo estrela, ok? Vendo uma coisa mais profunda. O Vichada do Vaio é uma capacidade de arrastar a comida que está no teu estômago, carregar ela com a alface que você come no final. O Vichada do Agni é a capacidade de arrebentar a floresta e queimar aquilo dali. E aí os outros, que são mais densos, que foram do vídeo anterior, já não têm Vichada. Vão ser algum grau de sangra. Bom, fechamos aí o nosso Serão dos Panchamahabutas, versão Ashwin Heoveda, sessão 17, 2020.